A realidade de Pentecostes precisa ser um acontecimento diário, vivido intensamente a cada instante. Pentecostes Diário, um programa que te ajuda a escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz e a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. E eu quero fazer um convite muito especial. Hoje é a segunda dia de Missa da Misericórdia. Eu espero você às 20 horas aqui no quintal do meu Senhor, aqui na Comunidade Coração Fiel. Vem rezar com a gente, vem celebrar com a gente. Vem experimentar, será uma noite de grandes graças. Espero por você. Pentecostes Diário Meditação O Espírito recordará eternamente quem foi Jesus. E qual foi o sentido de sua vinda. Não virá para falar por conta própria. Nem para propor uma revelação nova. Nem para prolongar o ensinamento de Jesus, como se este estivesse incompleto. Não, não virá para substituir a revelação de Jesus por uma nova e melhor. Não virá para inaugurar uma nova etapa na história das revelações de Deus com o homem. Nem para competir com Jesus. A palavra que o Espírito Santo recordará é a palavra de Jesus, explicada e iluminada pelos acontecimentos, compreendida a luz da morte e da ressurreição. O Espírito vem sobre nós e continua a nos recordar a revelação de Jesus. O Espírito vem sobre nós e continua mostrando-nos a vontade do Senhor. E continua mostrando-nos a nós aquilo que Deus realiza, aquilo que Jesus realizou e continua a realizar. O Espírito vem e nos impulsiona a viver aquilo que é a vontade de Deus. Sabemos qual é a vontade do Senhor, porque Jesus a revelou e o Espírito Santo vem para nos ajudar. E eu quero provocar você, quero te perguntar, você tem buscado compreender a vontade de Deus na sua vida? Ou você tem insistido naquilo que é a vontade sua, mesmo quando a sua vontade não é a vontade de Deus? Convido você a meditar, convido você a pensar. E peçamos que o Espírito venha sobre nós e nos ajude a compreender e a realizar em tudo aquilo que é a vontade do Senhor. Pentecostes Diário Oração Vim de Espírito Santo sobre nós, vim de Espírito Santo e ajuda-me nesse dia, a entender a vontade de Deus, a escutar nos acontecimentos o que Deus tem falado a nós, o que Deus tem falado a mim. Vem de Espírito Santo e ajuda-me, quero compreender a vontade do Senhor, e ao compreendê-la, Santo Espírito, ajuda-me a colocá-la em prática. Vim de Espírito Santo Vim de Espírito Santo Vim de Espírito Santo Vim de Espírito Santo